Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores do Cruzeiro. Quer saber quem são as companheiras de jogadores da Raposa? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O Caio Jorge, de 22 anos, ele é casado com a belíssima Bruna Gomes. Ela é modelo e juntos o casal tem um filho. O Gabriel Verón, de 21 anos, ele é casado com a Rafaela Polly. E juntos, o casal tem uma filha. O Álvaro Borreal, de 23 anos, ele namora com a Lully Boney. O Lautaro Dias, de 26 anos, ele é casado com a Mariela. E juntos, o casal tem um filho. O Matheus Vital, de 26 anos, ele é casado com a Lully Boney. Ele é casado com a belíssima Stephanie Oliveira. Ela é modelo. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem uma filha. O atacante Vitinho, de 20 anos, ele namora com a Ana Hernani. O Alassie, de 29 anos, ele é casado com a Camila Trindade. Ela é modelo e juntos, o casal tem quatro filhos. A CIDADE NO BRASIL. 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 O Wesley Gasolina, de 24 anos, ele namora com a belíssima Manuela Delmondes. Ela é modelo e dentista. O Wesley Gasolina, de 24 anos, ele namora com a belíssima Manuela Delmondes. O zagueiro João Marcelo, de 24 anos, ele namora com a Emanuele Duarte. O Japa, de 20 anos, ele namora com a Kelly. O goleiro Léo Aragão. O Ramiro, de 31 anos, ele é casado com a Gabriela. E juntos, o casal tem dois filhos. O Arthur Gomes, de 26 anos, ele é casado com a Gabi Menezes. E juntos, o casal tem um filho. O goleiro Cássio, de 37 anos, ele é casado com a Janara. Sua conta no Instagram está chegando aos 200 mil seguidores. E juntos, o casal tem dois filhos. O Rafa Silva, de 32 anos, ele é casado com a Xerole Alessandra. O Rafa Silva, de 32 anos, ele é casado com a Gabi Menezes. O Rafa Silva, de 32 anos, ele é casado com a Gabi Menezes. O Rafa Silva, de 33 anos, ele é casado com a Gabi Menezes. O Zé Ivaldo, de 27 anos, ele é casado com a Josie Babolim. E juntos, o casal tem dois filhos. O Matheus Henrique, de 26 anos, ele é casado com a Tamires Carvalho. O Kaique, de 21 anos, ele é casado com a Gabriela Pena. O Zagueiro, Lucas Vilauba, de 29 anos, ele é casado com a Antonella. E juntos, o casal tem dois filhos. O goleiro Gabriel Grando, de 24 anos, ele namora com a Júlia Marangoni. Ela é modelo. A CIDADE NO BRASIL O Lucas Romero, de 30 anos, ele é casado com a Lourdes Cáceres. E juntos, o casal tem dois filhos. O Peralta, de 22 anos, ele namora com a Jéssica Cabreira. O goleiro Anderson, de 26 anos, ele namora com a Amanda Oliveira. O Juan Dinamo, de 29 anos, ele é casado com a Sophie Bruno. E juntos, o casal tem dois filhos. Mas e aí, torcedor? O que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas dos jogadores do Cruzeiro? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!